Vocês vão ter que se enfrentar usando esse dado de 20 lados como se fosse um RPG Mas a mãe vai ser uma pessoa com cabeça de crocodilo E o Pierre vai ser o Faustão Sou bem mais poderoso Faustão, você começa Vou tirar meu relógio e vou jogar nela Joga lá Sete Você joga o relógio, mas não acerta o crocodilo Não, porque eu vou ser bem mais rápida Vou abrir, já vou dar uma dentada e já vou engolir O que é que você faz? Vou jogar de novo na cara dele O relógio de volta? Tô ficando nervoso 15 Pãe, retão na cabeça do Faustão 8 e 7, ficou marcado na testa dele Tô louco Vou tacar a churrasqueira nela É verdade, a churrasqueira tá pegando fogo, bicho 20 Você joga a churrasqueira E incinera completamente o cabeça de crocodilo Parabéns, Faustão Você venceu Você me assou como um churrasco Tu não vai comemorar, Faustão? Eu vou comemorar, mas o bicho tá falando comigo Então assim, ele tá falando comigo